Obrigada, eu queria dialogar com vossa excelência, deputado. O monitoramento do Conselho Nacional de Justiça mostra que somente nos primeiros 67 dias desse ano foram registradas 58 mortes por Covid entre servidores e pessoas em privação de liberdade em todo o país. Isso totaliza 308 óbitos até o momento. Estou falando de servidores e pessoas que estão presas. E eu queria lembrar, senhor deputado, podia falar mais dados aqui, mas que a gente tem uma realidade carcerária no país em que 40% dos presos, ao menos, são provisórios. Nem sequer tiveram acesso ao seu julgamento. Também queria lembrar que dentro do sistema carcerário tem agentes penitenciários, tem profissionais. E queria lembrar, por fim, só mais 10 segundos que eu vou passar desse 1 minuto. Eu sei que vossa excelência está aguardando a votação, então vai me deixar. Queria lembrar também que a gente não entende que a pessoa presa, ela tem que estar condenada à morte. Não há pena de morte no Brasil. E acredito que num lugar fechado, confinado, insalubre, como é o sistema prisional brasileiro, que é o terceiro maior do mundo, a gente precisa ter política de saúde pública também. Aliás, é direito de quem está em situação de privação de liberdade. Então, queria, com todo respeito, dialogar com vossa excelência e discordar frontamente do seu discurso. Obrigada, presidente. Presidente, me concederam.